Quer ter a chance de aparecer aqui no canal. Para mais informações, me chamar no Instagram. 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 Eu amo demais, sério e única. Ai, 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 ai. E aí, ai, 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 ai. Para mais informações, me chamar no Instagram. Eu vou convocar 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 no Instagram. E aí, ai, 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 ai. Eu vou convocar no Instagram. Tá doidinha na botada criminosa, te pego de frente e você passa mal Quer de novo, quer de novo, quer de novo Quer de novo, quer de novo, quer de novo Quer de novo, quer de novo, quer de novo Cê é puto, cê é puto, cê é puto Só vou votar porque teu love é absurdo Cê é puto, cê é puto Mas quem sou eu, se quiser vir pra cá Vou me contradizer e não aguentar Não aguentar, não aguentar Fiz essa, eu vou te incentivar Se você não aguentar, não aguentar Se teu love é saco Cê é puto, cê é puto Cê é puto, cê é puto, cê é puto Cê é puto, cê é puto E aí